E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu e hoje a gente tem uma receita especial, uma receita leve a gente tá no mês de Páscoa, tem gente que não come carne aí, né, durante esse mês então eu trouxe uma receita com peixe, uma receita diferente, fácil todo mundo vai conseguir fazer não é inscrito, se inscreve aqui no canal, conhece tudo o que a gente faz se gostou, curte esse vídeo, posta com a hashtag canal Rango lá no Instagram pra achar essa receita mas vamos ao que interessa, hoje vai ter um sanduíche de salmão aqui no Rango, dá uma olhada então pra começar eu tenho aqui um filé de salmão aí eu vou pegar os pedaços e vou cortar aqui ao meio de novo olha só, a gente vai ficar aí com duas postinhas aí é mais ou menos, olha lá, aqui é um pão de hot dog, é o pão que a gente vai usar né, aí vou colocar aqui, gente, o salmão no recipiente pra gente começar a temperar aqui eu tenho umas rodelas de abacaxi e a gente vai já colocando aqui na chapa o mais fininho que você conseguir cortar, gente, tá? porque o abacaxi demora um pouquinho mais pra ficar no jeito e vamos voltar aqui pra temperar o nosso salmão o tempero é bem simples, gente azeite sal pimenta do reino ou então mix de pimenta esse mix de pimenta aqui tem pimenta do reino branca tem pimenta rosa e tem um pouco de cominho isso é molho de alho molhinho normal, aquele de supermercado pra comer o salgado e aqui tá o segredo, gente esse sal que eu coloquei é aquele sal rosa do Himalaya ele tem menos sódio, ele não salga tanto toma cuidado aí na hora que você for colocar o sal porque aqui é shoyu, é um molho de soja pra fechar aí esse tempero a gente mistura bem o tempero pegar aí em todos os lados enquanto o abacaxi tá aqui tostando a gente vai deixar aí uns 5 minutos esse salmão no tempero aí pra ele pegar esse sabor a gente já volta pra colocar ele aí na nossa grelha na nossa chapa pra tostar ele pra montar o lanche gente, agora eu vou virar aqui o abacaxi eu vou regar aqui onde eu vou pôr o peixe com um pouquinho de azeite vou pegar aqui o pedaço vou colocar aí pra ele começar a tostar em cima mais um fiozinho de azeite vou tirar aqui o abacaxi eu vou colocar agora aqui o pão só pra ele dar uma gostadinha uma esquentadinha virei aqui o salmão ele já tá um ponto bom aí pra te ensinar por fora eu vou agora abrir aqui com cuidado e agora a gente vai pra montagem aqui do lanche aqui na parte de baixo, gente eu vou colocar cream cheese pode colocar aí uma quantidade legal de cream cheese que é isso que vai umedecer o nosso lanche nosso salmão aqui bonitão por cima a gente vai colocar aqui as rodelas de abacaxi finalizar com um fiozinho pequeno de azeite, gente é só porque o pão de cima também tá seco e é isso, gente ficou pronto aqui o lanche ele fica bem suculento fica bem legal vamos experimentar aqui fica perfeito o sal tá no ponto o molho shoyu é legal porque além de salgar ele dá uma temperada traz aquele sabor de comida oriental aí pro peixe o salmão tem tudo a ver com isso o abacaxi combina, ele harmoniza o cream cheese com o peixe então o abacaxi faz esse cítrico muito bom, pode fazer aí depois me conta o que você achou esse aqui não tem erro curte o vídeo se você gostou espalha pra todo mundo se inscreve no canal daqui a pouco a gente chega nos 100 mil inscritos tô na torcida aí um abraço, galera esse foi o Rango, valeu!